O que é isso? Ai que mina safadinha, perde a linha pra me ter Quer coisinhas proibida, louquinha de DMK Não vou pagar de bom, moço Te acesse o ponto fraco é no perescoço Chora e quer se envolver E quando eu mandar você Droga, rebola, pra trova de rir o coração Vai ficar pra história, história Tchau Tchau Tchau